Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos falar sobre quartos de casal pequeno. Para você que tem um ambiente com um espaço um pouco pequeno e quer ver alguns quartos de casais para colocar na sua casa, fica comigo que eu vou te mostrar aqui 35 ideias de quartos de casais para você colocar em sua casa ou no seu apartamento. Eu vou passando, são 35 ideias, você pode escolher, tem o número aqui ao lado, qual lhe agrada mais e depois é só deixar nos comentários para outras pessoas também verem quais são os quartos de casais mais escolhidos. São muitos exemplos, quartos de casais pequenos, alguns com espelho que deixa o ambiente bem profundo e torna o ambiente um pouco maior, outros com cortinas, enfim, são várias ideias de quartos para espaços pequenos. E nós vamos passando aqui um modelo europeu de quarto com calefação. Aqui para quem realmente tem um espaço bem pequeno, ficou bem bonito o projeto aqui. Aqui também. Um quarto todo em madeira, detalhes de madeira. Dois pendentes aqui. Ficou bem bonito o projeto também. Um espaço pequeno e ficou muito aconchegante. Outro aqui também com espelhos. O ar-condicionado sobre a cama. Ficou bem legal também. Aqui, mesma coisa. Então eu vou passando, não esqueça de escolher qual você gostou mais e colocar nos comentários qual foi o quarto que você escolheu. São muitas ideias. Pode notar que cada uma com algumas peculiaridades, uma decoração diferente. Caso você goste de algum e quiser ver maiores detalhes, basta pausar o vídeo que você consegue ter acesso aos detalhes da foto. Aqui o quarto não muito pequeno, mas coloquei também pela decoração do quarto. Que ficou bem bonito também. São muitos exemplos, muitos estilos também. Aqui é um quarto um pouco maior. Mas coloquei justamente por esse detalhe em madeira aqui, com a televisão pendente. Que ficou bem legal dividindo o ambiente aqui. Ficou bem bonito o projeto. Número 30, com alguns espelhos redondos na parede. Quadrinhos sobre a cama. Aqui o número 34. Com algumas luzes de croicas aqui embaixo, dando esse relevo. E aqui o número 35, também um espelho grande em toda a parede, rebaixamento com sanca. Um quarto também muito bonito, que você pode fazer na sua casa ou no seu apartamento. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Se gostou aí, deixe o seu gostei. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E até mais!